Estamos aqui para mais um episódio da nossa rádio novela A Saga do Metrô Comigo, Dora Bueno E comigo, Edson Avelino Capítulo de hoje Gente Leza É isso aí, corro mesmo, senão vou me atrasar É, desceu as escadas correndo E conseguiu entrar no vagão do metrô Que já estava chegando na plataforma Pois é, consegui e até me sentei Porque nesse horário é bem mais tranquilo Tranquilo? Que horas que era? Três da tarde Ah, bom Após umas duas estações, uma moça sentou-se no banco azul Aquele reservado Depois de um tempo, entrou uma senhora muito velhinha caminhando devagar Essa moça que estava no banco azul se levantou E deixou que a senhora se sentasse Porém ela, a moça, parou de pé ao meu lado Acontece que essa moça começou a acariciar a barriga Como quem diz Estou grávida Não vai me dar lugar? Eu esperei um pouco mais para ver até onde ela ia com as insinuações Ah, ela estufou mais a barriga Que quase encostou no meu rosto E eu só observando De repente, ela fez a clássica pose de grávida Colocou as mãos nas cadeiras Me senti acuado, pressionado Então me levantei e não falei nada O rapaz ao meu lado também se levantou Pronto Agora tem dois lugares para ela escolher onde sentar Ela se sentou onde eu estava Nem agradeceu Pegou o celular, começou a falar No telefone estava, no telefone ficou Continuei a viagem em pé Chegou na minha estação Antes de descer, olhei para ela que continuava no celular É, são coisas que acontecem no metrô GENTE LEZA Música